Gente, eu estou aqui na Leopoldina, eu estou aqui na Leopoldina, que é o DJ Adilson, vai dar 10 horas da manhã e aqui navegando na rádio eu encontrei, olha quem, Giba falando horóscopo, olha, na minha opinião, um dos melhores apresentadores da FM, Giba. Então, parabéns, Giba, a programação é muito boa, a programação é muito legal e para você ver que não é mentira, eu vou mostrar aqui, eu vou filmar para vocês aqui, olha aí. Olha a paciência hoje. De abertura do 4 a 20 do 5, o taurino, o mergulho nos sentimentos revelará sonhos e desejos ocultos. O dia será... O dia será preguiçoso e sujeito a distrações, prefira a privacidade, aprofunde o olhar nas questões íntimas e não tome decisões precipitadas. Em breve, virão soluções efetivas. Por enquanto, cultive a serenidade... Cara, Giba, Bem Brasil, isso é um talento, cara. Ele estava falando agora aí de uma tal de Janete, de 80 anos, que está namorando com um cara de 45. Giba, parabéns pelo programa Bem Brasil, estou aqui no bairro da Leopoldina desde cedo, resolvendo alguns assuntos. E olha, eu já rodei todas as FM's e eu quero te parabenizar, um programa legal, descontraído, muito bom. Parabenizando você, a Ritz FM, parabenizando aí todas as FM's, né? Parabenizando aí a todos os DJs, trabalhadores, locutores, todos estão de parabéns. Mas nesse momento, a 93,13 é que estou ouvindo a Ritz e o Horóscopo do Giba. Ouve aí de novo, ó. Você quer de câncer? Cânceriano, dia 21 do 6, dia 22 do 7. Impulsione a carreira, aluí, marcha, anuncio conquista profissional, decisões sobre o futuro. Iniciativas trarão sucesso, projeção e popularidade. Bom para fortalecer aí a posição no trabalho ou iniciar no emprego. Amor em fase de transformação e prazer e diferença. Se estiver só, prazer de manhã. A única coisa que eu quero falar com os ouvintes aí é o seguinte. Cuidado que esse horóscopo aí pode ser do mês passado, tá? Eu sei como é que funciona o negócio. O Giba esquece de comprar o jornal, esquece de colocar crédito no celular. E o resultado aí, o signo do dia pode ser do mês passado, tá bom? Ele pode estar dizendo aí, atenção Leonino, hoje é seu dia de sorte. E já furou cinco pneus teu, já caiu a caixa d'água de cima da laje e ele tá falando que é dia de sorte. Então, esse é o Giba Bem Brasil. Por isso que faz sucesso. Um abraço Giba aí do DJ Adilson. Não sei se eu posso dizer DJ Adilson Programa Emoções. Ou Adilson Zirade do Estúdio Zirade. Ou MC Tiozinho. O Mensageiro Rayade. E agora aí também Mutumba. Não sei, eu não sei mais. Tô parecendo aqueles refugiados que trocam de nome em toda hora. Um abraço Giba. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te dê pra você aí muito sucesso, muito talento. Você é um talento, tá bom? Finalizando com o Giba aqui, ó. É isso aí. Direto aqui do bairro da Leopoldina pra vocês. Direto do bairro da Leopoldina, tá bom? Olha aí, ó. Um abraço pra todos. Vamos continuar aqui ouvindo o velho Giba. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Um abraço Giba.